Esse aplicativo, ele é inspirado no VivaFlor, que é um aplicativo que é feito para as mulheres em situação de violência. Para a gente, enquanto conselheiros tutelares, é de fundamental importância o aplicativo, uma vez que a gente fica exposto a todo tipo de violência. Geralmente, as violações acontecem dentro de casa, os familiares não aceitam, parte para cima, nos agride, nos ameaça. Então, o aplicativo, ele vem como uma forma de ter esse socorro atendido com mais precisão. Quanto mais portas de entrada para essas denúncias estiverem, melhor. Lembrando que é o dever de todos, né? Mediante qualquer violação, fazer a denúncia. Muitas vantagens no sentido de agilidade, o conselheiro se sentir mais seguro no exercício das suas atribuições. Ao proteger, a gente acaba se expondo também. Por isso que eu vejo a necessidade da gente ter mais mecanismos. O aplicativo é preventivo e também interventivo. Ele traz essa segurança mesmo, a percepção de segurança maior. O setor se debruçou em cima dessa demanda de desenvolver o aplicativo, que vai ser muito útil para poder garantir a segurança de vocês. Esse aplicativo, ele é feito para o conselheiro e conselheira tutelar no uso do seu trabalho. E a gente precisa cuidar dessas pessoas para que elas possam exercer sua profissão em plenitude. Para que você tenha direito e tranquilidade para você exercer o seu trabalho, vocês vão poder contar 24 horas por dia com o monitoramento da nossa polícia militar. Nós nunca perdemos nenhuma mulher que está debaixo desse aplicativo que se chama Viva Flor, e que é o mesmo programa que vai ser utilizado para os nossos conselheiros tutelares. Viva Flor, Viva Flor, Viva Flor, Viva Flor.